E o que fazer para ser salvo, pessoal? Como é que é a salvação na doutrina espírita? Na doutrina espírita tem salvação? Tem, não tem? Como é que a gente faz para ser salvo? Vocês lembram? Lá no capítulo 15 do Evangelho do Segundo Espiritismo tem a frase, o que deve fazer o Espírito para ser salvo? Vocês lembram? Foi a resposta. Hã? Pessoal aqui que acompanha as palestras da gente no BAP. Como é que a gente faz para ser salvo, pessoal? Só está lá, Jesus diz, Kardec traz essa passagem, que no final dos tempos, que não é final do mundo, não é final da vida, do planeta, não é final da época, do ciclo, de uma era, ou seja, no final do ciclo de expiação e provas, na chegada de um mundo novo, um mundo regenerador, não é? Nós vamos ter essa mudança. Vai haver uma triagem. Hoje em dia tem Espíritos maus junto dos Espíritos mais ou menos bons e depois que começarmos a entrar realmente na regeneração e já estamos entrando nela, os Espíritos realmente atrasados não terão autorização de reencarre neste mundo novo e o mundo se tornará muito melhor, é um mundo regenerador. E Jesus estabelece o único critério para saber quem vai passar à esquerda, os bodes, ou seja, aqueles que emigrarão daqui da Terra para outros mundos, outras dimensões, outros planos, daqueles outros que continuarão reencarnando aqui na Terra. Ele só pede uma coisa, qual foi a única coisa que Ele pediu para a gente? Hã? Caridade. Está lá no Evangelho de Jesus. Tive fome, me deste beber, de comer. Tive sede, me deste beber. Estava nu e tu me vestistes. Estive preso ou enfermo e tu foste me visitar. Estive sem abrigo e tu me acolheste. Jesus faz da caridade com o único critério para saber quem vai continuar reencarnando neste mundo muito mais feliz e nas colônias espirituais maravilhosas aqui ao redor daqueles que sairão daqui. E haverá choro, haverá saudade, ranger de dentes, talvez seja frio, bater dentes é de frio, não é de calor. Então a gente sabe que Ele estabelece o único critério. Não precisa ser espírita, não precisa ser católico, protestante, budista, não. Pode até ser ateu. Mas estiver fazendo o que Ele pediu, já está habilitado para o mundo regenerador. Veja que não precisa aceitar Jesus, não precisa ser batizado, fazer iniciação mística, fazer promessa, não. Não precisa virar anjo, não. A gente não dá conta de virar anjo ainda. Ser de perfeitos, mas é nas muitas e muitas encarnações que a gente vai ter ainda. Não é numa só, a gente não dá conta. Então, Ele vai nos convidar para essa mudança através da caridade. Por isso que o título do capítulo 15 é Fora da caridade não há salvação. Então, no Espiritismo tem salvação sim e está tratando da caridade. E lá no livro dos Espíritos, questão 886, a gente sabe que caridade também é benevolência para com todos, indulgência para com imperfeições alheias, ou seja, com os defeitos no próximo, e perdão das ofensas, de todas as ofensas, inclusive, dos nossos ofensas, nossos erros, nossos pecados, é também auto perdão, é perdão das ofensas. Ele não falou perdão das ofensas e dos outros, é de todas as ofensas. Agora, quando vocês veem isso aqui, lembram de quê? Quem é que faz isso aqui? Quando a gente está com fome, dá de comer, sede, dá de beber, está sem roubo e ela veste, está preso ou enfermo e é a única que vai visitar a gente. Quando a gente está sem abrigo e ela nos acolhe em nossa casa, em nosso lar, no seu ventre, vocês já pensaram quem vai ser a mãe de vocês na próxima encarnação? Está difícil, o pessoal não quer ter mais filhos, não. E é muito importante reencarnar, é uma bênção muito grande, como a gente vai ver aqui, não é? Então, quando vocês virem lá um espírito assim, baixinho, cabeçudo, falando, se areis, sou eu precisando reencarnar, me acolham, por favor, porque o negócio não está fácil, não é? E eu quero reencarnar num lar espírita, se eu puder. Eu fui ateu durante 12 anos, porque a religião tradicional não me explicava as minhas dúvidas, não é? Lazareno, eu engravidei, e agora? Não estava nem planejando, como é que vai ser? Bom, de quem são os nossos filhos? São da gente? Não, não são nossos filhos, são de Deus, assim como também a gente é de Deus. E o que que Deus, o Pai de todos nós, nos pediria, pediria que fizéssemos pelos seus filhinhos, são filhinhos deles, não são nossos, não está só por empréstimo para a gente. O que que ele pedia para a gente? Para a gente amar, para a gente cuidar, para a gente receber, para a gente não matar as nossas crianças, não é? E quais são os principais motivos para o aborto? Que as pessoas elencam, não é? Bom, Nazareno, filho dá trabalho, dá muito trabalho, menino pequeno, dá muito trabalho, tem que fazer sacrifícios, dá despesa financeira, a gente vai ter que deixar de ir para as baladas, para as festas, não é? Para as noitadas, posso ficar mal falada porque eu não sou casada ainda, o corpo, o corpo pode ficar menos bonito, não é? Ele se transforma um pouquinho, muitas mulheres, tem várias filhas e são lindas, ah, mas pode prejudicar minha carreira, meus estudos, vamos analisar cada uma dessas principais desculpas, não é? Depois a gente vai falar sobre a microcefalia. Ah, tem mais, meu namorado pode me largar, ele diz que vai me largar, se eu não abortar, ele quer que eu aborte, eu tenho medo de ter filho difícil, de menino difícil, só que eu tenho dificuldade, e eu vou colocar mais um filho no mundo, desse mundo tão difícil, vamos analisar? Bom, trabalho, na doutrina espírita, a gente sabe que existe uma lei divina, chamada lei do trabalho, que trabalha a terapia para nós, é benção para nós, e Jesus nos ensina, eu trabalho, até hoje meu pai, também trabalha, eu trabalhei no INSS, quando a pessoa aposenta, vocês sabem o que acontece quando a pessoa aposenta? Depressão, uma das maiores causas de depressão é a inatividade, vamos aposentar, mas é para trabalhar mais aqui no Fé e Caridade, e nas outras casas espíritas, nas instituições beneficentes, e a pessoa ainda vira jaquetu, vocês sabem o que é jaquetu? Já que tu está aí aposentado, vai ali na farmácia comprar os remédios, já que tu está aí à toa, vai ali pegar as crianças no colégio, a gente vira o mortão da família, então não é aposentadoria, vejam que a gente precisa trabalhar, a gente começa a ficar doente, não é quando para trabalhar, vamos trabalhar então, trabalho é bom para a gente, então se menino dá trabalho, ótimo, tem gente que tem depressão, nas Nazarene, depois que eu tive filho, não tenho mais depressão, não tenho nem mais tempo de ter depressão, e a energia das crianças, aquela vitalidade, aquele amor, a vida se transforma, mais ou menos, a mulher se torna uma leoa, defendendo a sua família, uma leoa, impressionante, a gente muda, a minha prima, que foi minha segunda, terceira mãe na verdade, eu morei com ela, três anos em Brasília, morando de favor, não tinha apartamento lá, eu sou de Fortaleza, e ela dizia assim, a gente só sabe o que é amor, quando a gente se torna mãe, e é verdade, antes da gente ser mãe, a gente não sabe o que é amor, a gente acha que ama nossos pais, nossa mãezinha, nosso marido, não, amor é quando a gente se torna mãe, ou quando se torna pai, não é? Ah, Nazário, mas tem que fazer sacrifício, mas o que significa a palavra sacrifício? Vem de sacro, que é sagrado, mas, ofício, que é trabalho, então, um trabalho sagrado, para a gente exercitar aquele amor, para se tornar, não é? Um anjo, um anjo chamado mãe, ah, Nazário, mas dá despesa, só que vocês lembram que, na doutrina espírita, a gente sabe que a riqueza, se ela é fruto do trabalho honesto, ela é uma bênção, não é? Se ela é fruto de uma herança, não há nenhum problema com a riqueza, mas, ela é uma prova muito perigosa, mais perigosa do que a miséria, porque a riqueza exacerba o nosso orgulho, o nosso egoísmo, os nossos dois maiores defeitos, que nós trazemos na humanidade, então, é importante, que a gente, não é? Reconheça, tome cuidado com a riqueza, para que a gente não seja vítima dela, não prestraiga os nossos filhos, dando tudo que eles não precisam, e depois, quando a gente se encarnar, ver a nossa família despedaçada, disputando pela herança que nós deixamos, ou nós apegados a tantos bens materiais, não é? Então, a riqueza não é vantagem, não, pelo contrário, a pobreza é mais segura, para a nossa evolução espiritual, para a nossa felicidade, ah, Nazareno, e as baladas? Eu vou deixar de fazer as baladas, e ir para as baladas, Chico Xavier, teve um sobrinho, não é? Que fica, que nasce com paralisia cerebral, o seu irmão, José Xavier, havia recentemente desencarnado, e a sua esposa, vai ficar com duas crianças menores, uma delas, não é? Uma criança que era cega, surda, muda, e com muitas dificuldades, ele era muito perseguido, no mundo espiritual, sofria muito, dizia Chico, no mundo espiritual, e aquela reencarnação, tinha sido uma bênção, para ele, uma moratória, para ele, um alívio, a gente não sabe, como existe sofrimento, no mundo espiritual, e é verdade, lá quando a gente lê a série, a vida no mundo espiritual, que começa com o nosso lar, que é maravilhoso, não é? Mas o nosso lar, é café com açúcar, quando a gente começa a ler, mensageiros, depois, ação e reação, libertação, a gente vê, meu Deus, como tem sofrimento, tem espíritos enlouquecidos, no mundo espiritual, e a gente vê, como é importante, uma vida, então aquela criança, agradece aquela vida, Chico se conversava, conversava com ela, pelo pensamento, ela se afeiçoa muito a Chico, desencarna jovem ainda, aos 13 anos de idade, e depois, de algum tempo, ele vai, a primeira pessoa, que ele vai pedir para ver na terra, não foi nem sua mãezinha, que ele teve muito pouco contato, com sua mãezinha, que ficou internado, no hospital psiquiátrico, ela teve um surto psicótico, era a expiação, que ela precisava passar, e aí ele vai pedir, para ver, o nosso querido Chico Xavier, que foi uma verdadeira mãe, e Chico disse, que foi uma bênção, para ele aquela criança, porque, ele não podia sair de casa, cuidando da criança, além de ajudar os outros sobrinhos, não é? Ele ficava com a mão, balançando o berço, e a criança se acalmava, e com a outra mão, ele psicografava, e ele vai dizer, que aquela criança, foi sua luz, porque se não fosse ela, ele estaria no meio do mundo, e Deus sabe, fazendo o que, pelo meio do mundo, então, às vezes, aquela, momento de tolimento, é a salvação, eu conheço uma família, de uma menina, que, tinha muito problema, com os pais, ela, teve aquela época, que é natural dos jovens, não é? De roupas diferentes, estilo gótico, com maquiagens pesadas, aquelas rocas pesadas, apesar de ser espírita, não é? E o pai, um dirigente espírita, namorava com um rapaz, que eles não aceitavam, e ela engravida do rapaz, mas, claro, como eles não iriam, orientá-la, para o aborto, a menina tem a criança, e se torna uma mãe maravilhosa, e uma filha dedicada, reaproxima-se da família, e talvez, tenha se livrado, de entrar nas drogas, no alcoolismo, na prostituição, aquela criança, foi a salvação dela, e a salvação, da família, que estava, e o avô, parece que, a criança, parece que é filho do avô, é louco pelo avô, que maravilha também, então, os avós, a gente tem também, essa opção muito grande, e puder ajudar, também, essas crianças, não é? Veja que no Evangelho do Segundo Espiritista, é uma mensagem de cura da Ars, que ele não cura uma menina, que está cega, mostrando para ela, que ali, ela vai ter as claridades, do mundo espiritual, e que era melhor, para ela, evoluir espiritualmente, do que, estar aí nas baladas, nas festas, nada contra a balada, nada contra a ferro, eu adoro festa, não é? Mas a gente sabe, como a gente é frágil, como a gente tem, visto as nossas crianças, com 11 anos, 12 anos de idade, utilizando drogas, tão importante, e a pior delas, a que mata mais, é o álcool, o álcool mata, seis vezes mais, do que todas as outras drogas juntas, tá? Não vou dizer que, não pode beber nada, mas, vamos reduzir ao máximo, e os médios, menos ainda, tá? Ah, nós não vamos falar mal de mim, e o que é que Jesus nos ensina, no Sermão da Montanha? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e disserem todo o mal contra vós, por causa de mim, regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa, pois assim perseguiram os profetas, anteriores a vós, ah, Nazaré, mas eu vou perder a beleza, não é? Meu corpo vai se transformar, não vai ficar tão bela como é, claro, a beleza vai perder, de qualquer maneira, com o passar do tempo, não é? Então, vai ser uma pequena transformaçãozinha, a mulher fica mais feliz e realizada, e quem está mais feliz e realizada, meus amigos, fica muito mais bonita, tem muito mais alegrias na vida, tem um brilho nos olhos, não é verdade? A mulher se transforma, passa a ter um sentido para a sua vida, é uma segurança para ela, para ela evitar suicídio, para evitar depressão, para tudo, criança é uma maravilha para todos nós, não é verdade? e a feiura é a proteção espiritual, vocês lembram disso? Emmanuel vai dizer que pode ser uma armadura para o espírito, não é? Se a gente analisar, Madre Teresa, Irmã Dulce, da Bahia, Chico Xavier, eram bonitos, pessoal? Não eram bonitos, não é? Francisco de Assis, dizem que era feinho de doer, se esses homens e mulheres maravilhosos, fossem muito belos, poderiam as pessoas se apaixonar por eles, prejudicando a sua missão, então eles reencarnam, pedem para vir feinhos, está lá no livro Missionários da Luz, tem gente que pede para vir com um defeitinho de nascença, um probleminha para quê? Para que a sua missão seja mais segura, então quem nasceu feinho, não é? Quem nasceu assim, baixinho, cabessudo e tal, pouco cabelo e tal, não é? Cearense, não é? Está protegido, está protegido, que maravilha, uma proteção, uma armadura espiritual, que maravilha, olha que doutrina fantástica, não é? Então, a beleza é uma prova difícil, muito difícil, e a gente tem que orar, para as pessoas muito belas também, então não se preocupe, você vai ficar mais bonita, feliz e realizada, ah, mas a minha carreira, só que será que isso não é muito materialismo, não? Será que a gente não está deixando o egoísmo, a vaidade, tomar em conta da gente? E Jesus nos fala daquele homem muito rico, que derruba todos os seus celeiros, manda construir o maior ainda, e vai dizer, louco, hoje mesmo, não é? Levarão tua alma, não é levaria, não é levarão tua alma, não é? Então, assim, a gente ter cuidado com o materialismo, que é o maior inimigo da doutrina espírita, é o materialismo, então, mais um bom motivo também, e o seu namorado me largar? Olha, minha filha, se ele te amasse mesmo, jamais te largaria, então é melhor que largue agora, para você não passar decepção depois, do que você ficar com quem não lhe ama, não é? E, às vezes, é o contrário, a criança nasce, e o rapaz se apaixona pelo filho, fica aquele vínculo, fica aquele chamego, acaba voltando, é uma maravilha, não é? Vamos preservar, então, a nossa maternidade, ah, mas se me obrigarem a abortar, bom, ele, o marido, o pai, e os outros serão responsabilizados também, diz a obra, a série, a vida no mundo espiritual, mas você também, e principalmente a mulher, você será mais prejudicada, a gente vai ver aqui, Nazarene, filho difícil, bom pessoal, o filho difícil, é uma maravilha, para a doutrina espírita também, porque eles são como se fosse a ovelha desgarrada de Jesus, que ele deixa as outras 99 no monte, e sai procurando por aquela, e quando a encontra, traz nos ombros, jubiloso, feliz, está mais feliz por aquela que recuperou, do que pelas outras 99, então, é aquela criança difícil, que é a menina dos olhos, do nosso pai celestial, e que Jesus está muito feliz, de poder recuperar, é bom, a gente vai dar jeito? não, a gente vai ajudar, vai orientar, vai esclarecer, vai virar anjo? não vai virar anjo, mas vai ficar aquela sementinha, que vai germinar um dia, lá no livro Nosso Lar, Dona Laura, a mãe de Elícias, aquele enfermeiro, que hospeda André Luiz, ela vai dizer assim, André, quando me são entregues, crianças, para tomar conta, aqui na cidade espiritual, de Nosso Lar, o meu salário espiritual, ou a remuneração, que eles têm lá, que está muito de acordo, com a cada um segundo, suas obras, chamada Bônus Hora, naquela colônia, em cima do Rio de Janeiro, naquele livro, psicografado por Chico Xavier, maravilhoso, ela vai dizer, que o Bônus Hora, é contado em dobro, quando ela toma conta de crianças, olha, olha pessoal, tomar conta de crianças, numa cidade espiritual, superior, é uma maravilha, é muito fácil, não é não? é muito bom, é muito fácil, tomar conta de criança, aqui na terra, quanto é que deve ser, o Bônus Hora? deve ser por 10, não é não? No mundo de expiação em prova, por 10, e se o menino for difícil? Aí deve ser por 100, por mil, não é? E o que o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina? Está lá Santo Agostinho dizendo, que a missão de criar crianças difíceis, não é tão complicada, quanto parece, e que Deus recompensará, grande e enormemente, os pais que cuidarem dessas crianças, Deus recompensará, grande e enormemente, os pais que cuidarem, desses seus filhos, muito amados, todos são muito amados, não é verdade? Ah, Nazário, vou colocar mais um no mundo, só que a gente sabe, o livro O Seu Inferno vai dizer, que o Espírito desencarnado, é muito mais impressionável, fora do corpo, lá no livro dos Espíritos, também nos ensina, que no mundo espiritual, o sofrimento, pode ser até mil vezes maior, do que na terra, então é melhor vir aqui para a terra, muito melhor, tem Espírito que reencarna na África, está a morrer de fome, poucos dias de vida, porque é melhor, do que estar no mundo espiritual, onde eles são perseguidos, muitas vezes, sofrendo muito, existe inferno, não existe penas eternas, mas existem regiões, infernais, umbralinas, e a gente precisa ter consciência disso, então é muito bom, a gente, não é, poder ajudar, receber, lá no livro Missionários da Luz, diz que quando a gente está no mundo espiritual, a gente vê os nossos familiares, sofrendo no mundo espiritual, e a gente diz assim, olha meu amigo, segura as pontas aí, não é, ou aquela pessoa que a gente prejudicou, olha, me perdoe, aguente aí, que eu vou reencarnar, vou receber você como filho, para reparar meus erros, olha meu filhinho, meu irmãozinho, papai, mamãe, eu vou nascer, e vou receber você como filhos, aguente aí, a gente reencarna, quando chega aqui, a gente esquece, por causa do véu de esquecimento, tranca as portas, e ainda cometemos, o equívoco grave do aborto, então vejam, que a gente tem que pensar nisso, no livro dos Espíritos, fala sobre o controle da natalidade, dos médicos, não é, é uma questão interessante, Chico Xavier, no livro Pinga Fogo, vai dizer, olha aqui, se nós já temos a pílula, porque havia muita, muita discussão sobre a pílula, anticoncepcional, ele vai dizer, é preferível usar a pílula, do que nós cometermos o crime do aborto, então a gente tem o direito, de fazer o planejamento familiar, não é, mas, não devemos abortar, a gente lembrar, então, da orientação, também do nosso querido Chico Xavier, está certo? A gente já comentou isso aqui, não é, como há sofrimento, na série, a vida no mundo espiritual, que começa com o livro Nosso Lar, de Chico Xavier, bom, a gente vai agora avançar, para outros pontos, vamos ver aqui, a questão das consequências do aborto, pessoal, eu estive falando lá na, aí eu sempre esqueço, onde é que estão as coisas, contra o TAB, que é as que, está aqui, eu participei lá no, no Senado Federal, pelo Movimento Brasil Sem Aborto, lá pela, pela Movida, aliás, e a gente mostrou, dos riscos, consequências do aborto, na mulher, então, não é, quando a gente defende a vida, a gente é contra a legalização do aborto, não é porque a gente seja, é, defendendo a criança, só não, a gente está defendendo também, a gestante, a mulher, porque, tem pesquisa, demonstrando, que pode acontecer o que, no aborto, hemorragias, perfuração do útero, infecção, a infecção, a infecção generalizada, que conduz a morte, chamada sepse, né, ou sepsemia, era o termo antigo, e a própria morte, não é, está no livro, tratado de ginecologia, de Williams Hoffman, e possíveis sequelas, do aborto também, olha o que acontece, quando a pessoa faz aborto, mesmo a porto seguro, chamado seguro, lá nos Estados Unidos, e em outros países, aumenta os índices, de câncer de mama, no seio, que é o que mais mata mulheres, é o câncer de mama, depois do câncer de pulmão, que mata mais homens e mulheres, câncer de útero, câncer de ovário, gravidez ectópica, ou seja, fora realmente, do útero, nas trompas, etc, e isso conduz, muitas vezes, a abortos espontâneos, abortos espontâneos, partos prematuros, síndrome de Ashman, e complicações tardias, frigidez, não é, a impotência, a mulher não tem mais prazer, na relação sexual, a esterilidade, a pessoa pode se tornar estéreo, e etc, isso aqui, são consequências, orgânicas, e mais, consequências psicológicas, a chamada síndrome pós-aborto, tem muitas mulheres, nos Estados Unidos, agora, processando o governo, porque, ninguém diz para ela, que o aborto, poderia provocar, tantos problemas, as mulheres, que provocam aborto, tem 80% mais, casos de depressão, como foi pesquisado, na Suécia, um país que, é legalizado o aborto, então, as pessoas estão processando, o governo, que diz, olha, você me manda fazer aborto, gratuitamente, inclusive, não fala, que não vai ter nenhum problema, para mim, e a empresa, é uma empresa privada, ganhando dinheiro, a Planet, para Enruth, nos Estados Unidos, estimulando as jovens, a cometer aborto, quando morre alguém, elas não divulgam, porque morre também, também tem morte, no aborto, feito no hospital, não é só, no aborto clandestino, não é? Queda na autoestima, da mulher, sentimento de culpa, a frustração, esse instinto materno, é um dos instintos, mais poderosos, que existe no ser humano, é o instinto da maternidade, você frustrar esse instinto, é muito complicadinho, pode provocar, transtornos psiquiátricos, não é? Desde, ansiedade generalizada, neuroses diversas, síndrome do pânico, depressão profunda, muito mais mulheres, tem problemas de dependência química, de alcoolismo, depois que praticam aborto, e tem sete vezes mais chance, de cometer, o suicídio, que o espírito vai dizer, que é a pior opção, que a gente pode ter, não é? O suicídio, então, no período da menopausa, é um período crucial, para a mulher, que provocou aborto, não é? Então, a gente tem essa cautela também, então, quando a gente está defendendo, não é só isso, não é? Tem mais aqui, tem as pesquisas, as pesquisas são pouco divulgadas, porque o mundo moderno, não é desenvolvido, é todo abortista hoje, legalizando o aborto, em quase toda parte, não é? O aborto é o principal, causador do câncer de mama, defende alguns pesquisas, inclusive, quando a mulher amamenta, ela produz proteção, contra o câncer de mama, importância também, do aleitamento materno, não é? Ela tem, duas vezes mais probabilidade, de câncer de mama, tem várias pesquisas, eu não vou mostrar aqui, por conta do nosso tempo, está certo? aí tem os vários tipos de aborto, a gente não vai mostrar aqui, mas vou mostrar para vocês aqui, só um detalhe, olha o que acontece com a, não, e outra coisa, a consequência com a criança abortada, dores intensas, o feto é sensível a dor, a morte violenta, não é? Muitas vezes, são crianças vivas, que são abortadas, mas elas nascem vivas, porque com poucos meses, muitas vezes, elas sobrevivem fora do outro, e são assassinadas, depois disso, colocadas num crematório, são vendidas as partes, a Planet Parent Hood, já foi acusada várias vezes, tem provas, deles vendendo, os órgãos das crianças, num verdadeiro tráfico, de órgãos, de fígado, de até de cérebro, de tudo, crianças, principalmente grandes, eles deixam a jovem ter, demorar para abortar, fazer aborto tardio, que é muito perigoso, e a gente sabe, então, como tudo isso é perigoso, para nós também, não é verdade? Então, vejam quantos problemas, Nazaré não abortei, o que eu faço? Meus amigos, a gente sabe, a doutrina espírita é muito lúcida, que não existe karma inexorável, que o bem que a gente realiza hoje, modifica a nossa programação reencarnatória, por isso Kardec jamais ouve a palavra karma na codificação, porque ele sabe que karma para a gente é uma coisa negativa, uma coisa que não tem jeito, não tem escapatório, mas a doutrina espírita é diferente, o nosso karma é dinâmico, o bem que fizeres aqui na terra, é teu advogado em qualquer parte, então, se a gente cometeu um aborto, eu já paguei um aborto, quando eu era adolescente ainda, menor de 18 anos, eu era ateu, eu acreditava nessa mentira, porque dizem que morrem milhares de mulheres no Brasil por aborto clandestino, não é verdade, meus amigos, está lá no DataSus, no órgão oficial do Ministério da Saúde, eu trabalhei no INSS, lá tem um CISOB, quando alguém morre, os cartórios informam online para o INSS, que é para cancelar logo a pensão, cancelar a aposentadoria, para o povo não receber, depois da pessoa ter morrido, então, eles são muito atualizados, quando morrem, eles sabem, e eles tem lá a classificação das mortes, morrem, meus amigos, por volta de 100 mulheres, várias causas de puerpério, desde a criança ter nascido morta, ter morrido dentro do útero, aliás, não é, de complicações, do parto, uma série de questões, mas sobre aborto espontâneo, aliás, sobre aborto clandestino, aborto clandestino, a doutora Marlene Virginia, Virginia ecologista, diretora lá, da Secretaria de Saúde, lá no Distrito Federal, ela fez uma pesquisa, no DataSus, cruzando, em 2006, somente foram 12 mulheres, em todo o Brasil, que morreram, vítimas de aborto clandestino, 12, no Brasil inteiro, pode ter sido um pouco mais? Pode, digamos que tenha sido 20, que os números, nunca são exatos, mas meus amigos, o ideal é que não fosse nenhuma, não é? Mas, não são milhares, como é divulgado, porque querem, como fosse uma propaganda nazista, de uma mentira ser repetida, tantas vezes, que ela acaba passando por verdade, então, a gente precisa ter essa consciência, que não é verdade, meus amigos, se fosse verdade, que morrem milhares de mulheres, por aborto clandestino, todos nós, tínhamos na nossa família, alguém, que morreu, por aborto clandestino, todos nós, tínhamos amigos, que morreram, amigas, que morreram por aborto clandestino, quem aqui, tem amigo, tem familiar, ou conhece alguém, que morreu de aborto clandestino, levante a mão por favor, nesse salão, alguém conhece, alguém que morreu de aborto clandestino, nenhuma pessoa levantou a mão, nós temos, 100 pessoas aqui, nenhuma, você não, não, nenhuma pessoa, é mentira, se fosse assim, vivia tendo, mulheres famosas, atrizes, morrendo por causa, eu conheço mulheres, que praticaram 11 abortos, 11, uma modelo, uma moça bonita, você olha assim, não tem nada, tranquilo, ela inteira, agora, nos 11 abortos, que ela fez, morreram 11 crianças, então vejam, que, o governo, de esquerda, em regra, não todos, mas o governo, de esquerda, em regra, defendem, a legalização do aborto, como direito da mulher, a gente vai falar, sobre isso também, a mulher, que tem que ter a opção, ela tem que escolher, ela tem que escolher, ela pode escolher, não ter o relacionamento, ou usar preservativo, ou usar o anticoncepcional, tem uns dezenas de métodos anticoncepcionais, agora, se resolveu fazer sem, assumiu o risco, não assumiu? Do mesmo modo, quando a gente dirige embriagado, do mesmo modo, quando a gente faz uma coisa, não é? a gente assume o risco de matar, a gente é processado por homicídio, não é processado, quem atropela, alcoolizado, dirigindo alcoolizado, a pessoa vai responder por homicídio, não é? Não teve culpa, mas teve o dolo, que é a culpa no direito, chama dolo, na verdade, a culpa é perícia, imprudência e negligência, ela teve, o dolo é eventual, ela sabia que dirigindo alcoolizado, poderia matar alguém, então, do mesmo modo, agiu dessa maneira, sabia que ia ter uma criança, podia nascer uma criança, e aí vai, deliberadamente, matar, ah não, mas a gente tem que ajudar, porque as mulheres estão indo para, para clínicas, que não são seguras, elas podem adoecer, pode, pode adoecer, num hospital, vai adoecer, vai adoecer também, vai adoecer menos, mas vai adoecer, vai ter doença, vai ter reflexões, vai ter depressão, vai ter tudo, como as outras tem, e o aborto, o aborto vai explodir no planeta, porque vendem mentiras também, dizem que acontecem milhões de abortos no Brasil, não é verdade, lá no Uruguai, legalizaram o aborto recentemente, diziam que tinha lá, 100 mil abortos por ano, quando legalizaram, sabe quantos deu? 3 mil, aí o ministro da saúde, ainda teve, o descarado, ou o despreparo de dizer, não, está vendo, legalizando, diminui o aborto, é o contrário, as pessoas, quando legalizam, passam a fazer aborto, como se fosse usar como anticoncepcional, ah, esqueci o anticoncepcional, não vou lá e aborto, é mais fácil, e as mulheres que abortam, normalmente são casadas, normalmente já tem filhos, tem uma renda familiar, suficiente, não são pobres, não é verdade, que são meninas pobres, não é verdade, a pesquisa mostra que, o perfil da mulher que aborta, ela já tem até filhos, tem marido, e apenas usa o aborto, como método anticonceptivo, contraceptivo, não é? Então vejam, como tem mentiras, que são divulgadas, pela mídia, que a gente precisa saber, e as mulheres, tem o dever, nós precisamos dizer, para o público, as consequências, que os artigos, que saem, não são nem publicados, publicam nas revistas, mas a revista paga, você tem que assinar, como a New England Journal of Medicine, você tem que pagar, para poder ver a notícia, o artigo, e eles não são reproduzidos, não são divulgados, porque as pessoas, não querem legalizar o aborto, tem muito médico, ganhando dinheiro com isso, tem enferpeira, ganhando com isso, tem um governo, patrocinando, como é lá nos Estados Unidos, o governo, paga para a Planet Parenthood, matar as nossas crianças, e o número do aborto, explode, depois que legaliza, é o contrário, aumenta, em todos os lugares, que legalizou, aumentou, quando não aumentou, é porque a mentira, o número é inflacionado, o doutor Bernard Nathanson, que foi um dos maiores abortistas, do planeta, fez mais de 5 mil abortos, quando descobriram o Ultrasson, que ele começou a estudar, a fetologia, chamada fetologia, para não chamar de criança, chama de feto, chama de embrião, não é criança, aí ele começou a fazer, quando foi filmar, um aborto, quando a cureta, começou a aproximar, da criancinha, a criancinha, estava fugindo, da cureta, ela ficava correndo, dentro da placenta, e aí quando era alcançada, pegou o bracinho da criança, a criancinha, abriu a boca, como se estivesse dando um grito, um grito silencioso, meus amigos, para os céus, para a mãezinha, e o nome do filme, chama-se Grito Silencioso, procurem na internet, tem os vídeos no Youtube, com dublagem, com tradução, com legenda, com tudo, chama-se o Grito Silencioso, e ele no livro, América que Aborta, e depois disso, ele se tornou o maior defensor da vida, no planeta, no livro América que Aborta, ele confessou, que lá no Congresso de Madri, em 1982, ele confessou também, inclusive publicamente, que eles manipulavam, as estimativas, porque eu não tenho estatística, a gente não sabe quantos abortos existem, porque ninguém conta, tem uma coisa debaixo do pano, não é? Aí eles achavam, por exemplo, que tinham nos Estados Unidos, 100 mil, 10 mil, 50 mil, eles multiplicavam por 10, por 100, diziam que eram mais de um milhão, de abortos por ano, e forçaram então, e conseguiram, na Justiça, na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, como a gente conseguiu aqui no Brasil, infelizmente, que vergonha para a gente, legalizamos o aborto de deficientes físicos e mentais, os chamados anencefalos, que a gente vai falar hoje, daqui a pouco no segundo modo, então hoje no Brasil é permitido, além do estupro, que não deveria, porque a mulher tem o trauma do estupro, tem, mas o outro trauma pior, é o do aborto, as mulheres que tiveram a gestação, mesmo estupradas, e entregaram para a adoção, e a maioria não entrega, elas, se recuperaram muitíssimo bem, mas o aborto, o trauma do aborto, é maior do que o trauma de ser estuprado, para vocês terem uma ideia, psicologicamente falando, então, não vale a pena, por causa de um erro de alguém, a gente assassinar um inocente, não, não quer receber aquela criança, não tem nenhum problema, há muitas pessoas, como eu, minha esposa, nós queremos ter filhos, e não conseguimos, nós estamos tentando, estamos tentando, faça uma prece, para ajudar, mas eu estava louco, para adotar, mas elas, não, não vamos tentar biológico, eu sou jovem ainda, vai dar tempo, não é? Vamos tentar, e a gente está fazendo o tratamento, está se esforçando, mesmo essa época, agora no Zika Bírus, a gente está tentando, vou mostrar para vocês depois, está certo? E aí, a gente sabe, meus amigos, como isso é importante, para a vida das pessoas, e como a gente está defendendo, as mães, o estatuto do nascituro, não é estatuto do nascituro, não, não é defender o nascituro, não, é defender a mãe gestante, dando apoio, dando acolhimento, dando um salário mínimo, para ajudar, para que ela possa cuidar daquela criança, que muitas vezes, a família, abandona a família, não quer dar suporte nenhum, e depois fica tudo apaixonado, pelo netinho, depois que nasce, fica tudo bobo, avô, avô é tudo bobo, pai com açúcar, como a gente fala, mãe com açúcar, então, a gente tem essa consciência também, não é? Então, existem estatísticas manipuladas, tudo isso, e a gente tem que ter, essa consciência também, então, no Uruguai, está aqui, primeiro mês, foram 200, nos meses, 300 a 400, e eles, desculpe, eu falei 100 mil, mas eles falaram que era, mais de 30 mil, então, só foram, 4 mil e 400 abortos, não é? E depois que legalizou, aumento de 20%, e assim por diante, em vários países, a doutora, Isabela Mantovani, tem um vídeo, falando sobre as estatísticas manipuladas, e ela explica, uma por uma, em vários países, como o aborto aumentou, onde foi legalizado, e com o aumento do aborto, o que acontece? Aquelas 12 mães, que morriam por ano, mesmo na clínica, agora, como aumentou a quantidade de gente, fazendo aborto, morre também a mesma quantidade, ou seja, de números absolutos, fica a mesma coisa, não salva vidas não, continua morrendo mulheres, do mesmo jeito, que quando o aborto, não é legalizado, não é? Então vejam, esse cuidado aí, aí tem vários equívocos, também, que a gente pode falar, o que diminuiu a mortalidade materna, é investir na assistência, no pré-natal, no parto, no puerpério, não é? Há muitas, as mortes maternas, por aborto provocado, representam 0,3% do total, diz a própria senadora, Luísa Helena, lá, do DataSus, as mulheres no nosso país, morrem meus amigos, é por falta de acesso ao sistema de saúde, no momento oportuno, falta de hospital, falta de leito, falta de médicos, falta de recursos, tem criança nascendo com paralisia cerebral, porque demora muito para nascer, porque não tem onde nascer, não tem um local, não tem médico, não tem hospital, não tem leito para nascer, e a gente vai, então já tem pouco, agora não, agora vamos separar leitos aqui, porque é para as mãezinhas matarem as suas crianças, porque elas vão matar com segurança, então vamos fazer o seguinte, os nossos adolescentes também, que são menores em fratores, vamos dar para ele, não é, colete a prova de balas, e fuzis, para que quando eles forem fazer assaltos, eles sejam no morro, não tem nenhum propósito, matar sem nenhum problema, vamos fazer assim também? então quer dizer, não vamos ajudar a pessoa para cometer um crime, não, vamos fazer tudo para evitar que ela cometa um crime, no livro dos espíritos, a gente sabe que a vida começa na concepção, é na fertilização que ali é ligado o espírito ao óvulo, o espermatozoide não tem nenhum problema, o óvulo não tem nenhum problema, mas na hora que juntou, ali se torna, tem uns dois, não é, dois conjuntos de cromossomos, ali tem um novo DNA, um novo ser, não é o corpo da mulher, é o novo corpo que está ali sendo formado, tanto que o bebê tem que enganar o sistema imunológico da mãe, porque se ele não enganar, o seu corpo não é expulso, pensando que é um corpo estranho, ele engana, mas não, ele produz algumas substâncias lá para enganar, para não ser expulso, porque é um corpo diferente da mãe, então você tem o direito de escolher, cuidar do seu corpo, mas o corpo do bebê não lhe pertence, e a criança é tutelada no Brasil pela Constituição Federal, pelo Código Civil que protege os direitos do nascituro, e o direito à vida, ele não tem direito à vida? A de existir, tem direito a existir, e estão querendo legalizar o aborto, no caso da microcefalia, está tendo isso, parecido com a anencefalia, só que a anencefalia só passou, porque os ministros do Supremo fizeram um sofisma, para dizer que a criança, era inviável, não é verdade, criança com anencefalia, elas nascem, teve criança que viveu mais de três anos, como foi a Marcela de Jesus Galante, também, não é, a outra também, são vários nomes conhecidos, a Vitória, tem também a Manuela Garcia, várias crianças que viveram, meses, anos, dias, mas mesmo que vivesse um minuto, mesmo que vivesse só os nove meses, não já viveu nove meses, e para aquele espírito, e há diagnóstico errado, os diagnósticos são muito imprecisos, no caso da microcefalia, é que é um absurdo, a gente vai ver aqui, com os slides do Dr. Décio e Andoli Júnior, então vejam meus amigos, como é que essas questões são importantes, a gente sabe, não é, que a, no caso da anencefalia, teve essa questão toda, os ministros disseram, não, não vai, mas se não vai viver, para que matar, deixa desencarnar, porque para aquele espírito, meus amigos, que muitas vezes, foi vitimado, não é, o mau uso da inteligência, que cometeu suicídios, atirando contra a sua própria cabeça, pulando de alto precipício, afogando-se, queimando-se, não é, como a gente tem os vários métodos de suicídio, o suicídio é um absurdo, morre mais de um milhão de pessoas, por ano, por causa do suicídio, fora os números que não aparecem, muitos países não revelam, as suas estatísticas, não tem, nesse senso, da Organização Mundial de Saúde, e tem casos, que a gente acha que é acidente, e não foi acidente, às vezes, a pessoa pega o carro, em alta velocidade, e atira contra um poste, porque não queria parecer, que era suicídio, mas muitas vezes foi, está alcoolizado, não é suicídio não, está, só é suicídio, quando a pessoa tem intenção mesmo, de provocar o ato, ensina o livro dos espíritos, e a gente sabe, que o sofrimento, que provoca o suicídio, e como essas crianças, precisam reencarnar, precisam renascer, para recompor o seu corpo espiritual, o seu perispírito, para ter a bênção do esquecimento, porque muitas delas, ficam vendo aquelas cenas, se repetindo, o trem se aproximando, não é? e elas precisam, esquecer aquilo, a necessidade, de reuniões mediúnicas, para atendimento, a espíritos suicidas, defunde o livro, Memórias de um Suicida, da nossa querida, Ivone do Amaral Pereira, e como aqueles médicos, que vão fazer aquele trabalho, são recompensados, no mundo espiritual, por ajudarem aqueles irmãos, em sofrimento, tem espíritos, que para serem ajudados, os espíritos, precisam de uma reunião mediúnica, senão a gente não está conseguindo ajudar, ele é tão perturbado, que ficou o espírito, aí precisa da reunião mediúnica, precisa dos fluidos vitais do médium, e eles também, quando reencarnam ali, aí mesmo que seja uma existência breve, que nem chega a nascer, mas só de ter reencarnado, de ter o véu do esquecimento, ele chega muito melhor, no mundo espiritual, mais ou menos, é uma bênção muito grande, a maternidade, o amor da mãezinha, o amor do pai, toda aquela vibração amorosa, reconstitui, o corpo espiritual, das nossas crianças, elas precisam, renascer, mas aí a gente acha, não é que não, não sei o que, não, vai ser um monstro, não é monstro, pergunte às mãezinhas, que tem filhinhos, com paralisia cerebral, que tem filhinhos, com deformidades, elas olham assim, olha, elas falam, Divaldo, Divaldo, não é um anjo, pega o bebezinho, o bebezinho, às vezes todo deformado, Divaldo olha assim, meu Deus, e aí vai ver, muitas vezes, aquela mãe, aquela mesma mãe, de uma outra vida, que o filho era apaixonado, por uma mulher pobre, por uma plebeia, e ela não aceitava o casamento, e o filho desesperado, se lança debaixo de uma carruagem, não é, e morre, se suicida, e reencarna naquela condição, e ela sabe do seu compromisso, e aí por isso, ela faz todo o carinho, para reparar aquele seu erro, e amam, e amam seus filhos, a gente vai mostrar algumas delas aqui, não é, então vejam, como é importante a gente saber disso, do que os espíritos nos falam, e que a gente tem a certeza, da sua informação, e não, não precisa de espírito, não, basta as consequências orgânicas, psicológicas, psiquiátricas, de fertilidade, etc, para a própria mulher, então a gente ter, essa consciência, da bênção, que é ser mãe, e também, do erro, que é o equívoco do aborto, então, como a caridade, cobra um multidão de pecados, porque muito amor, se os pecados foram perdoados, ensinando Jesus, nós podemos reparar os nossos equívocos, sem nenhum problema, sem nenhuma questão, então vejam, como é importante para todos nós, não é, então se legalizar, aumenta a oferta, aumenta a demanda, aumenta o número de abortos, aumenta o número de sofrimento das mulheres, aumenta o número de destedias, porque as pessoas não vão lá, nem mais preservativo, se é legal, então é moral, as pessoas vão fazer mais, vale a maior renda para médicos, para enfermeiras, para clínicas, vamos criar uma indústria do aborto, com mortes acobertadas, como ensina o filme Blood Money, trazido pela Estação da Luz para o Brasil, tem no YouTube, assistam esse filme, uma denúncia grave, não é, do aborto nos Estados Unidos, não tem cenas fortes, não tem bebezinho machucado lá, está certo? O crescimento, maior renda do comércio de órgãos, e maior gasto público, com aborto, e com tratamento das crianças, era muito mais barato investir, na educação sexual, na preservação, da orientação, e do acolhimento, o doutor D.S. Andoli Júnior, falou um caso muito bonito, de um padre, que tinha uma casa paroquial desocupada, ele pegou e disse, olha, vamos aqui ajudar todas as crianças, as mulheres, as prostitutas na região de Santos, D.S. Andoli morou lá também, apesar que ele está no Mato Grosso do Sul agora, e lá naquela região, que tem muita prostituição, região de Porto, as prostitutas que engravidavam, o padre dizia, olha, se você engravidar, eu vou lhe dar casa, comida, roupa lavada, e nós vamos dar todo o prenatal, ajudar o seu bebezinho, você não precisa abortar, depois a gente entrega para a doação, certo? Muitas mulheres não abortaram, foram lá para casa, depois que a criança nasceu, se encantaram, porque se torna aquele carinho, aquele amor, vai ser o arrimo da família muitas vezes, vai ser aquele filhinho querido, que vem nos cuidar na velhice, nos trazer amor, trazer alegria, trazer sentido para a vida, e muitas delas, deixaram até a prostituição, depois que a criança nasceu, então ele salvava duas vidas, a da mãe e da criança, vamos fazer isso também meus amigos, vamos criar instituições para amparar as mãezinhas com microcefalia, com um bebezinho com microcefalia, que queiram cometer o aborto, lá em Brasília tem, em outros estados também tem, lá nós temos o Instituto Vida, Bezerra de Menezes, não é? que eu até dou uma pequena colaboração, para que a gente possa estar ali amparando, porque se as mães sabem, não, olha, tem algum lugar para ficar, se me botarem fora de casa, tem onde dormir, tem uma renda, tem comida, tem casa, tem roupa lavada, tem acolhimento, as mães não, as mulheres não querem cometer o aborto, faz muitas vezes obrigada, não é uma decisão, uma livre escolha dela não, o namorado insiste, ameaça a família também muitas vezes, e a gente tem interesse de cuidado, lá na questão 642 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, se bastara o homem não praticar o mal, a Nazareno não faço mal a ninguém, nunca cometi aborto, para mim está tudo bem, lá pergunta, bastara o homem não praticar o mal, para ser agradável a Deus, e assegurar a sua posição futura? Quer que os Espíritos respondem? Não, o homem deve fazer o bem, no limite de suas forças, porque responderá pelo mal, que surja da sua omissão no bem, ou seja, se a gente podia ajudar, e não ajudou, e ali houve um problema, nós somos corresponsáveis, se legalizar o aborto no Brasil, e aumentar o número de abortos, como a gente sabe que aumenta, e mais mães sofrendo, e mais crianças sofrendo, nós seremos considerados abortistas, corresponsáveis, então vamos defender a vida, vamos ajudar o movimento Brasil sem aborto, as frentes parlamentares de defesa da vida, vamos pedir aos nossos deputados, aos nossos governadores, aos nossos governantes, para não legalizar o aborto no Brasil, vamos votar em quem não, não é a favor do aborto, está certo? Vamos fazer isso, como Espíritas nós temos esse dever, e como cristãos também, vamos ter mais gasto com tratamento, as pessoas ricas, vamos buscar clínicas melhores, do que o SUS, claro, vai continuar tendo clínica clandestina, as adolescentes que não querem nem contar para os pais, vão continuar buscando clínicas clandestina, porque não querem que ninguém fique sabendo, vai ter mais desgaste e rejeição para os partidos abortistas também, se eles continuarem assim, que é o que eu estava falando também, até no próprio Senado, para essa questão, e até quem defende o aborto, se legalizar no Brasil, vai diminuir a renda dos ativistas, o dinheiro que as ONGs abortistas recebem, da Fundação Ford, de Fundação Macarto, e várias outras instituições, que são interessadas a legais ao aborto no Brasil, investindo muito dinheiro para isso, então o que nós precisamos fazer? Proteger e auxiliar as gestantes, responsabilizar o pai, fazer o exame de DNA, quem é o pai? O pai vai ajudar, vai pagar pela criança, pelo todo ajuda, a mulher muitas vezes não pede ajuda, com vergonha e com receio, ou com medo do parceiro, diminuir a mortalidade materna é simples, vamos ampliar a chamada rede cegonha, que já existe, muito interessante o trabalho, apoiar as crianças, creches, ampliar os direitos da mulher, apoiar as mulheres gestantes, e com crianças pequenas, campanhas publicitárias, que mostram os malefícios do aborto, para as mulheres, que as mulheres acham que não tem malefício, campanhas que informem, todo o apoio que o Brasil dará, às suas mulheres, e aos seus brasileirinhos, e brasileirinhas, não é? Aí que era ilegalizar o aborto no Brasil, mudando o código penal brasileiro, dizendo que até a 12ª semana, pode fazer o aborto, não é um problema não, isso está para passar lá no congresso, a qualquer momento, nós temos que cobrar dos nossos deputados e senadores, aqui é um bebezinho, com 10 semanas, então, será que a partir da concepção, não é um ser humano não? então, tem uma série de teses, tal, mas há pesquisas mostrando que, na 5ª semana, os primeiros neurônios já começam a aparecer, na 6ª semana, e tem uma doutora chamada, Candice, Candice, perto, não se não me engano, ela dizendo que, nos primeiros dias de vida do embrião, ele já começa a produzir, neuropeptídeos, que são as moléculas, que trazem as informações do sistema nervoso, então o bebezinho sabe, e nós sabemos que ele já tem um espírito, que sente, que percebe a rejeição das mães, fazendo terapia de regressão a vidas passadas, quantas pessoas descobrem, na vida intutorina, que a mãe rejeitava, que a mãe queria abortar, tem problema com a mãe, tem bebê que não suga o leite da mãe, suga de qualquer outra mulher, menos da mãe, porque tem um problema, tem um conflito, foi ameaçado de ser abortado por ela, muitas vezes, o espírito sente, sabe disso, bebezinho, não é recém formado, então, não é só quando se forma, todo o sistema nervoso cerebral, central, para que vai ter, vai ter, sentimento, vai sentir dor não, está certo? Está aqui, então é assim, até a 12ª pode, quer dizer, 12ª semana, em um dia, aí não pode não, quer dizer, passou um dia só, quer dizer, um critério absurdo, que a gente vai fazer, está aqui, a gente engana, o sistema, com 21 dias está aqui, a doutora, quem é desperte, que é o nome dela, exatamente, com 21 dias, ele já produz neuropreptídeos, não é? A gente sabe que tem um modelo organizador biológico, é o perispírito, corpo espiritual, corpo celestial, corpo incorruptível, que já existe, o espírito já traz, na hora de fazer, e quem não sente dor, pode ser morto pessoal? bom, primeiro, como é que a gente tem certeza? Não tem, mas mesmo que tivesse certeza, ou que não sentisse dor, paciente em coma, não sente dor, devem matar? Não está dando só despesa? Não, não é? Paciente que usa morfina, está usando morfina, para poder não sentir dor, pode matar? Se usar morfina, pode matar? Não pode matar, doença que é analgesia congênita, síndrome de neuropatia, tem pessoa que tem doença que não sente dor, não é? E por causa disso, nós vamos ter uma data? Olha pessoal, em dúvidas, se há opiniões opostas, em dúvida, pró-reo, seria o bebê o pior, do que um criminoso, que com um criminoso, a gente só condena, quando tem certeza? Não, não é meus amigos? Opiniões de algumas pessoas, que lutaram pelos direitos humanos, e contribuíram para um mundo melhor, trouxe aqui alguns religiosos, para mostrar que a religião, também defende os direitos das crianças, das pessoas, olha aqui o que Gandhi vai falar, me parece claro, como um dia de sol, que o aborto, é um crime, Mãe Tereza, a santa de Calcutá, vai dizer, um país que aceita o aborto, não está a ensinar seus cidadãos a amar, mas a usar a violência, para que obterem o que querem, é por isso, que o maior destruído amor e da paz, é o aborto, ela vai dizer, que enquanto houver aborto, não pode existir a paz no mundo, nós matamos cerca de 50 milhões de crianças, todos os anos, por ano, mais do que as duas grandes guerras mundiais, matavam, durante vários anos, num ano só, nós matamos mais do que as duas grandes guerras mundiais, de crianças, na China, no Japão, e olha o compromisso, que a gente está se tomando, Marte Lutequim, o negro, não pode ganhar, nada, enquanto ele está disposto, a se ficar a vida de seus filhos, por conforto e segurança, como o nosso sonho, pode sobreviver, se assassinamos nossos filhos, cada DB é abortada, como um escravo, no ventre de sua mãe, aonde a mãe, decide o seu destino, e aí, Chico vai dizer, se o anticoncepcional, veio favorecer a movimentação das criaturas, por que vamos legalizar, ou estimular a matança de crianças indefesas, o aborto, é um delito com grave, com sequências orgânicas, psiquiátricas, espirituais, e reencarnatórias, para todos os envolvidos, mas especialmente para a mulher, então a mulher desencarna, com obsessão espiritual, o espírito às vezes não a perdoa, se tornou obsessor espiritual, nessa vida, aí vai ter depressão, vai ter obsessão espiritual, tem pesquisa mostrando, que a mulher que aborta, tem mais chances, de ter morte violenta, de ser atropelada, da casa pega fogo, os estatísticos, não sabem por que isso não, eles desconhecem a existência, dos espíritos, ou de obsessões, que muitas vezes, querem se vingar, da mãe, ou do pai, ou dos médicos, dos enfermeiros, e aí a pessoa desencarna, sofre no mundo espiritual, e vai reencarnar às vezes, sem poder conseguir casar, não vai conseguir ter filhos, porque, danificou o sistema genésico, do corpo espiritual, e precisa, não é, recompor, e com aquela vontade de ser mãe, com aquele desejo, ela acaba reconstituindo, sobretudo quando, adota, é engraçado, aqui em Belo Horizonte, eu participei nesse carnaval, de um evento, o pessoal da Coereme, antiga Coereme, e são encontros de mocidades, que continuam se encontrando até hoje, não tem mais nenhum moço lá, só tem jovem há mais tempo, só jovem há mais tempo, pessoal muito querido, e três deles, eles nazariam, a gente disse assim para eles, os espíritos mandaram dizer assim, entre na fila da adoção, que engravida, gente que estava há vários anos, sem conseguir engravidar, só de entrar na fila da adoção, engravidou, porque tinha que receber aquele filhinho, que estava ali, programado, porque os filhos adotivos, também são nossos filhos, apenas vêm por outros caminhos, também são nossos filhos, não existe acaso, a doutora Anete Guimarães, ela vai dizer, em uma palestra em Fortaleza, que uma vez, tinha uma criança, da instituição dela, que elas ajudam, que sofria muito, era muito doentinha, tinha problema de pneumonia, e como lá, a região mais fria, ela comentou isso, em uma das suas viagens, e um rapaz, já quarentão, que não conseguia casar, disse, olha Anete, eu vivo bem, eu posso cuidar da criança, e adotou então a criança, mas depois de algum tempo, depois que a criança ficou recuperada, naquela cidade, do clima mais ameno, não é, ele foi visitar a Anete, como que querendo devolver a criança, na hora que ele apareceu, um espírito surge, na porta, e vai dizer para a Anete, Anete, diga a ele, que eu sou a fulana, eu fui namorada dele, nesta vida, e desencarnei, por causa de um aborto, depois que ele fez isso, nunca mais eu doi paz a ele, por isso que ele não conseguia casar, e agora já tinha casado, já tinha outros filhos, desfelei da vida com outro casamento, tinha desencarneado finalmente, porque ela só fez isso, no dia que ele recebeu, aquela criança, e que a filha dele, ele não sabe, é a nossa filha, eu só o perdoei, porque ele recebeu a nossa filha, como criança adotiva, filha adotiva, mas diga a ele, que se ele abandonar a nossa filha, eu nunca mais dou paz a ele, olha, desanei dizer o final da história, não é? Claro que ia ser bobo, não é? E aí vejam, não é? São nossos filhos que vêm, pais adotivos, amam seus filhos, de maneira tão grandiosa, tão bela, porque é o filho escolhido do coração, é uma maravilha, não é? Vamos ajudar as nossas crianças, e se for difícil, melhor ainda, mais recompensa no mundo espiritual, isso aqui não foi o Chico que falou não, isso aqui é citação minha, que o aborto é um delito, ele falou que era um delito com graves consequências, um delito grave, o início da vida humana, qualquer cientista, qualquer médico, sabe que o principal estatado de ginecologia, de tudo, fala que a vida é um contínuo, um processo contínuo, que começa, quando o ovócito de uma mulher, é fertilizado, pelo esporte de um homem, não tem como sofrer mais, isso aqui, é que começa a vida, aqui começa a vida, aí tem gente dizendo, não olha, a pílula abortiva, pílula do dia seguinte, não é abortiva não, porque ela, ela vai fazer o seguinte, porque a vida mesmo, só começa na anidação, que é quando, não é? depois do ovo, já está fecundado, ele vai migrando para o outro, e ali ele vai se fixar, nas paredes do outro, ali, ali sim, já é vida, não, não é assim não, meu amigo, a pílula do dia seguinte, não é? pode, não é sempre, mas pode ser abortivo, porque ela impede a fecundação, e impede a fixação do embriãozinho, não é? no, no, no útero materno, está certo? Então, orientar também, muita gente hoje, usa o número de aborto até tão diminuindo, porque as pessoas estão abortando, pelo dia seguinte, e é uma, uma verdadeira bomba de hormônios, no corpo da mulher, é uma super dosagem de hormônio, para que ela faça isso, então, vamos evitar também, pelo dia seguinte, está certo? então, esse contínuo começa com o zigoto, que é o ovo fertilizado, o que eles chamam de embrião, de feto, até poderem considerar finalmente como bebê, criança, jovem, adulto, velho, é a mesma, começa com a fecundação, a ciência diz isso, quem quer mudar isso, são os laboratórios, que querem vender pelo dia seguinte, querem mudar, dizer que não é assim, não, só começa quando tem sistema nervoso, aí começa a vir teorias, até jurídicas, para justificar uma coisa, que todo mundo sabe, que começa na fertilização, então, nós temos dois modelos aqui, que não vai, não é? o que é que nós desejamos para o nosso país? é isso aqui? as criancinhas abortadas, cortadas, trustadas, salgadas, não é? ou as criancinhas, chegando, como aquele, aquela criancinha do anjo, chamado mãe, vamos falar um pouquinho, sobre microcefalia, para a gente concluir, agradecer muitíssimo, ao nosso querido, doutor Dessi Andolis Júnior, que nos cedeu os slides, gentilmente, não é? eu assisti uma palestra dele, assistem esses seminários, é uma palestra lá, de uma hora de duração, está no youtube, né? com o título, de microcefalia, aborto e zika vírus, doutor Dessi Andolis Júnior, da Associação Médico Espírita de Santos, ele não fala de religião lá, não fala de espiritismo lá, fala só, de termos científicos, termos técnicos, termos objetivos, mostrando o nosso equívoco, na questão do aborto, e sobretudo, do aborto da microcefalia, tá? então aqui, uma visão científica, o aborto, é uma solução ou um problema? é solução? não pessoal, é problema, vai gerar mais problema, para um homem, em vez de resolver o problema dela, vai agravar os seus problemas, o aspecto ético, né? qual é a verdadeira discussão? é maioramente aceitável, intervir, interromper no ouvido humano? e quando, em que condições, isso seria listo, não é? tem duas teorias, a utilitarista, e a personalista, ou a teoria humanista, quando é que é moralmente, interromper a vida? então, pessoa que é inválida, a gente poderia matar? microcefalia, vamos analisar, daqui a pouquinho, portadores de doenças, neurológicas degenerativas, anencefalos, microcefalos, porque a palavra anencefalos, já é um erro, não existe anencefalos, criança anencefalos, nem sequer seria gerada, porque o encéfalo, não é construído só pelo cérebro, é pelo tronco, não é cerebral, pelo cérebro, elas tem toda essa parte do cérebro, chamado cérebro reptiliano, cérebro mamífero, não é? porque elas respiram, o coração bate, tem todo o sistema, elas nascem, pode até, como o sistema é frágilzinho, não durar muito, mas, elas tem, boa parte do cérebro, apenas o crânio não se fechou, completamente, não teve o fechamento, e tem vários tipos, de microcefalia, de anencefalia, o termo correto, não é anencefalia, para anencefalo, acho que a bateria, descarregou aqui, depois, podem trocar para mim? Deu para o pessoal aqui, o Itamar, trocar a bateria, esse aqui descarregou, bom, quem tem o outro aqui de backup, olha como os espíritos são bons, não é? Então vejam, a gente vai ter que, os microcefalia, como é que está de bateria aí? Jairo? Mora ainda? Tá. Mas isso aqui está bom, olha, então, o certo seria dizer, microcefalia, não anencefalia, agora tem vários estágios, né? Dessa microcefalia, que eles chamam até de anencefalia, quando é um erro, a expressão é equivocada, criança que paralisia cerebral, podemos matar? Na hora que você está discutindo microcefalia, está abrindo para tudo, porque elas são viáveis, elas nascem, não é? Grande, maioria sim, quais são os critérios para determinar, quem tem o direito de viver, e de morrer, quem é inválido? O Stephen Hunkin, ele teve ela, esclerose lateral miotrófica, os médicos deram 3 a 6 meses de vida para ele, até hoje aqui, ele deve aos 20 anos, acho que está com quase 70 já, olha a contribuição desse gênio da física, como nós agradecemos a vida dele, não é? Aqui, a nossa querida Ana Carolina Dias Cáceres, ela é jornalista, não é formada, trabalha, ela é portadora de microcefalia, e tem na internet, vocês procurem depois o artigo, tem que diminuir um pouquinho o volume dele, tá? Alô? Alô som, já voltou esse outro aqui, tem que diminuir o volume desse agora, tá? Então pessoal, olha aqui, o Diogo Mainardi, ele teve um filho com paralisia cerebral, olha a alegria, ele disse que foi uma emoção tão grande, o nascimento do filho dele, olha a alegria, essa criança não tem direito de ser feliz, de vir à vida? Quando é moralmente aceito, interromper uma vida, os socialmente indesejáveis, então, a pena de morte, para os assassinos, para os estupradores, para quem mais? Para os inimigos políticos, vão matar? Como o Estado do Islã está fazendo, e como a gente já fez em muitas épocas? Para os inimigos éticos, como Hitler fez com os judeus, com os homossexuais, com os poloneses, com os ciganos, de qual etnia ou qual raça que a gente pode matar? Quem é que decide? Qual o governo que está valendo? Quais são os critérios de hoje? Quais são os critérios de amanhã? Ele explica isso aqui com muito mais detalhes, a pessoa está ocorrendo por causa do tempo. Quais são as exceções? Até quando saberemos qual é a regra? Então, a ética utilitarista diz que, matar um bebê, não é a mesma coisa que matar uma pessoa humana, apesar que tem médicos hoje, declarando que, se a gente pode matar dentro do útero, por que não pode matar fora? Tem cientistas defendendo que pode matar as crianças, que o pai não quer a criança, mas a criança vai dar despesa, que a criança tem algum defeito, não veio com uma cor do olho que ele queria, pode matar matar. Que é a mesma coisa, se pode matar dentro do útero, por que não pode matar fora? Não é assim? É que nem aquela historinha, que a mãe chega lá com o filhinho e barriguda, e vai procurar o médico, doutor, eu preciso que o senhor me ajude, eu não posso ter essa criança não. Vai me dar despesa, eu estou trabalhando, vai me dar dificuldade, aquela coisa toda, e hoje nós temos seis meses de licença maternidade, vão dar agora para os homens, olha que maravilha, 20 dias agora para os pais, também licença paternidade, para ajudar um pouquinho lá a mãezinha, não é? E aí, o que acontece? Chega lá e fala com o médico, mas não, minha senhora, não tem nenhum problema, eu posso lhe ajudar sim. Vamos fazer o seguinte, nós vamos matar essa criança aí, que já nasceu, porque é muito melhor do que a outra, a outra, está se alimentando no seu útero, então não dá despesa nenhuma, depois vai ter alimentação materna, não vai dar despesa nenhuma, é melhor matar, aqui já diz que tem despesa com a escola, com tudo, aí a mulher, não, meu filho, meu doutor, não faça isso não, pelo amor de Deus, você vai matar meu filho, o outro também é seu filho, minha senhora, ele também é uma criança, é o mesmo raciocínio, então tem, gente, olha, você pode matar dentro, porque não pode matar fora, não, vamos matar a criança fora também, inválida, vamos matar, médicos, cientistas defendendo isso, porque é o raciocínio, dessa teoria utilitarista, que só vale quem é útil, aspectos médicos, epidemiológicos, é diferente, então, eles falam da morte de aborto, etc, vamos avançar, a questão da esterilidade, a síndrome traumática pós-aborto, nós falamos, sequela psicológica, depressão, com frequência maior de 80% a população, pessoal, talvez não seja, não exista doença pior do que a depressão, eu sofro de depressão bipolar, transtorno afetivo bipolar, a pessoa principalmente perde a alegria de viver, se não fosse a medicação, e a doutrina espírita, que me dá estímulo para a vida, a minha família, a minha esposa, meus amigos, eu teria muita dificuldade, a pessoa perde o encanto pela vida, a pessoa não quer mais viver a vida, perde a graça, e a gente precisa estudar e ajudar, eu tenho muitas palestras gravadas sobre depressão, e a alegria de viver com várias dicas, para a gente ajudar, essa questão da depressão, então ele está ali, ele fala, do luto incluso, que a pessoa não vive o luto, porque não vê o corpo, não enterrou, não tem todo aquele processo, a gente precisa viver o luto, e superar, segundo até, desde Freud, a gente sabe disso, o resultado do aborto, o aborto provocado, é um procedimento traumático, com repetições graves, para a saúde da mulher, produzindo luto incluso, devido a negação, da ocorrência de uma morte real, o sentimento de culpa, o luto surgirá, independentemente do aborto, ter sido feito clandestinamente, ou legalizado, se legalizar, vai continuar tendo o sentimento de culpa, o corpo da mulher, diferente do corpo no ibrilão, nós já vimos esse aqui, custo para o cinema de saúde, nós já falamos aqui também, que é o melhor caminho, é falar sobre, esclarecer sobre a educação sexual, a conduta médica preventiva, é muito mais barato, o atendimento de gênero é gratuito, é muito mais barato que o aborto, prevenir outras doenças, como nós vimos aqui, orientar o planejamento familiar, a conduta médica curativa, a gente oferecer também, e a microcefalia, o que é microcefalia pessoal? Bom, microcefalia, em termos, da palavra, é quem tem o encéfalo, um pouquinho menor do que o normal, não é? Tem, varia, o tamanho, de acordo com o tamanho do bebê, da gestação, etc, do nascido, de características até familiares, genéticas também, não quer dizer, é muito impreciso o diagnóstico, nessa microcefalia, não dá para saber, é um dos possíveis sinais, ou seja, no Brasil fizeram uma pesquisa, sobre se era a mãe, que está com o filho, com, teve zika vírus, e provavelmente a criança, pode ter microcefalia, que é um erro também, 70% das crianças, foi feito pesquisa no Rio de Janeiro, 70% das crianças, mesmo a mãe tendo zika vírus, não tiveram microcefalia, então você condenar a morte, inclusive até os saudáveis também, não é? Então, não vale a pena, não é? Então, não é suficiente, por quê? Porque a microcefalia, pessoal, primeiro que ela pode ser provocada, por várias coisas, pela rubéola, pelo citomegalovírus, herpes vírus, toxoplasmose, sífilis, alterações no fluxo da placenta, por exemplo, como o problema de pressão alta da mãe, e muitas vezes, é uma família que tem tendência, a ter um crânio menor ou maior, não é? Se for lá do Ceará, vai ser difícil, detectar se é microcefalia, não é? Na verdade, não dá para saber, aí o que acontece, quando fizeram a pesquisa, 52% da população, foi contra a mulher, ter direito a fazer o aborto, 38% foi a favor, não é? Mas, não foi dito na pesquisa, que para fazer o aborto, de microcefalia, a gente vai precisar de um ultrassom, com mais meses, vai ter que ser, crianças, no terceiro trimestre de gravidez, crianças com 6, 7, 8 meses de gestação, é chamado, um aborto tardio, não é? então, olha o problema, Nazareno, mas o espiritismo também não defende, que é possível fazer o aborto, no caso, de salvar a vida da mãe, é, mas, a gente não, o doutor Décio, é contra, sempre, todos os tipos de aborto, porque ele fala, que quando é para salvar a vida da mãe, a gente não faz aborto, a gente faz, corretamente, antecipação terapêutica, do parto, ou seja, faz uma cesariana, tira o bebezinho, e vamos levar o bebezinho para a UTI, para salvar o bebê, e salvar a mãe, para que ela não morra, por causa da gestação, não é? e possa ter outros filhos também, na época de Kardec, não tinha UTI, não é o Natal, então, os Espíritos explicam, olha, naquele caso, se for para salvar a vida da mulher, aí tudo bem, é preferível sacrificar a vida do bebezinho, ou do que da mãe, porque a mãe vai poder, gerar novamente, vai poder continuar criando, criando os outros filhos também, etc, está certo? Mas, hoje, não precisa fazer aborto, a gente pode fazer, antecipação do parto, e não como fazer, os juristas são mentirosos, meus amigos, eu tenho vergonha da minha classe, eu sou formado em Direito, infelizmente, tem colegas que são indescrupulosos, e mentirosos, lá na DPF, número 54, na Argoição do Desculpimento do Preceito Fundamental, que legalizou, através do Supremo Tribunal Federal, na encefalia, eles não chamavam aborto, não falavam assim, olha, fazer antecipação terapêutica do parto, um eufemismo para chamar de aborto, aquilo não é antecipação de parto, aquilo é aborto, eles usam eufemismo, não, é direitos reprodutivos, quando tiver lá uma lei, alguma coisa, falando de direitos reprodutivos, é legalização do aborto, cuidado, então, eles usam palavras diferentes, para enganar, para mentir, como induziram, os nossos legisladores, a legalização do aborto, o caso da encefalia, é a legalização, do aborto, de quem é inválido, é eugenia isso, é o que Hitler queria fazer, fez, então, quer dizer, que uma criançazinha, que tem síndrome de Down, pessoal, olha, criançazinha deficiente, física ou mental, só a maior alegria dos pais, dá trabalho? Dá, claro, trabalho, a família toda ajuda, todo mundo se encanta, e é aquele filhinho, que não sai de casa, normalmente, a mãe sofre muito, quando a gente sai de casa, não é? é a síndrome de vazio, fica com depressão, o outro não, a criancinha doentinha, vai ficar sempre com a gente, dando amor, dando carinho, dando chameio, é uma maravilha, o Romário, jogador Romário, ele tem uma filha, com síndrome de Down, ele vai dizer que ela é, é a alegria da sua vida, como os pais amam, porque, é aquele espírito, que é muito querido, e apenas é como se fosse um telefone, o telefone está com defeito, e a gente não consegue falar direito, ou seja, a pessoa com paralisia cerebral, com deficiência mental, apenas não consegue se expressar, o espírito não consegue se manifestar completamente, mas ali tem um espírito que pensa, que ama, que nos é muito querido, e não é um estranho, é uma pessoa querida, de todos nós, a quem devemos muito, e amamos muito, não é? Então, é aquele filho, é o filho que não vai para as drogas, que o maior sofrimento, o maior sofrimento que existe, meus amigos, não é a morte de um filho, não, chegaram para a Célia Diniz, aqui de Minas Gerais, presidente do Centro Espírita, Luiz Gonzaga, o primeiro ciclo, centro fundado por nosso querido Chico, ela foi amiga de Chico também, a toda sua família, ela diz que perdeu duas, duas crianças, vocês lembram daquele filme, As Mães, Chico Xavier, é baseado na história real dela, só que não foi só uma criança, foram duas, e ela vai dizer, que um dia, ela dando uma palestra sobre, perda de pessoas amadas, etc, e ela vai, uma mãe vai dizer, a minha dor é maior do que a sua, e ela ficou assim, nossa, essa senhora não deve estar muito bem, eu perdi dois filhos, uma jovem, a flor da idade, e uma criancinha de quatro anos, o Theo, mas ela disse, você sabe onde é que estão seus filhos, você sabe que eles estão bem, e a minha filha, está usando drogas, faz três meses, que ela saiu de casa, eu não sei onde é que ela se encontra, eu não sei se está se prostituindo, se ela ainda está viva, se está passando fome, frio, sendo humilhada, a minha dor, é maior do que a sua, e ela concordou, essas, essas criancinhas, vão ser sempre criancinhas entre nós, não vão ser esses filhos, que dão tanto desgosto aos pais, como a gente sabe, que também pode acontecer, não é? Então, não é um fardo, não é uma carga, é uma bênção, uma oportunidade, da gente ajudar, de fazer a caridade, que cobre a multidão, de todos os pecados, então a microcefalia, olha que essa senhora, tem vídeos no Youtube, ela tem uma filha de 14, e outra de 9 anos, não é com microcefalia, tem uma filhinha normal, do ponto de vista biológico, não é? E elas se dão super bem, são super amigas, super carinhosas, elas dizem, olha, apenas é como se fossem crianças da minha idade, e a brincam juntos, é uma alegria, e ela tem grupos no WhatsApp, ela foi entrevistada pelo Fantástico, no WhatsApp, dando dicas para mães também, com crianças, com microcefalia, não é? Aqui, a nossa querida, Ana Carolina, ela vai dizer, sou plena, feliz, e existo, porque minha mãe não optou pelo aborto, ela é jornalista hoje, olha que maravilha, ela teve síndrome, sim, sinto felicidade extrema, para as mães, que já são grávidas, eu diria, para procurar informação, quanto melhor informado, sobre a microcefalia, mais a criança vai ter chance, de fazer, o que está fazendo comigo, acontecendo comigo, selfie, em meu autorretrato, a microcefalia, é diferença e motivação, a jovem, contou a própria experiência, e ouviu relatos, de outras cinco famílias, que também convivem, com a mesma condição, ela tem um livro, não é, e também, aqui é o livro, chama Selfie, e ela também, tem outras histórias, tem uma senhora, uma corredora, não é, de corridas, com microcefalia, e ela adora correr, e tudo, tem a vida plena, tem setenta e tantos anos, completamente realizada, na sua vida também, não é, Zika vírus, nós já sabemos, então, essa doença, da síndrome, congênita, de Zika vírus, ela é uma doença, infecção provocada, pelo zírus, ZIKV, não é, o que chamou Zika, transmitido pelo Aedes aegypti, que é o mesmo transmissor, da dengue, da febre xigonguinha, pessoal, o dengue mata, tá, dengue mata, vamos cuidar, aqui em Juiz de Fora, está tendo surto de dengue, nós temos que nos cuidar, na nossa casa, o que que eu fiz? coloquei telas, na nossa casa todinha, telas para mosquito, a gente só usa roupa comprida, né, para o trabalho, tudo uso, manga comprida, é bom para o sol, para a pele, ficar jovem, conservado, bonito e tal, não é, é bom suar, é bom suar, não é, ajuda a desintoxicar, etc, bota umas roupinhas leves, roupas claras, não é, tem repelente daqueles de tomada, em casa, ligado lá direto, no meu trabalho também, coloquei no meu trabalho, lá perto do meu computador, e agora a gente joga no tênis, tem umas raquetezinhas elétricas, não tem? A gente está lá, só atrás dos mosquitinhos, não é, e se protegendo, e repelentes, repelentes, eu nunca gostei de passar protetor solar, essas coisas, nunca gostei, preciso usar chapéu, camisa, vou para a praia de chapéu, de camisa, vim na sombra, não é, e aí tem que ser um chapéu especial, não é, mas, aí a gente, quando os repelentes são cheirosos, você economiza perfume, é uma maravilha, é cheiroso, a todos eles que eu experimentei, tem uns três que eu já experimentei, a gente passa lá, é rápido, passa aqui principalmente nos braços, tem que usar calça, sobretudo calça, porque eles ficam normalmente mais nessa parte de baixo, um mosquito que voa baixo, sobretudo durante o dia, não é, então, a gente se prevenir, e estamos lá, tentando engravidar, buscando ajuda com o médico, tudo direitinho, vamos fazer talvez a fertilização in vitro, se for necessário, para que a gente tenha a alegria também de ser pais biológicos, mas eu já falei com a Fernanda que eu quero adotar, eu dizia a ela, Fernanda, olha, eu antes de casar, eu quero combinar uma coisa com você, eu só aceito casar, se for para ter muitos filhos, ela disse, é porque eu sei da importância que há reencarnação, Divaldo Franco vai dizer, que se tiver uma família, ele queria ter uma família grande, de doze filhos, pelo menos, José Raul Teixeira disse também, ele até ficou noivo, de uma moça baixinha, chamada Pingo, não é? Mas como, a missão dele não era o casamento, não é? Muitas viagens, um dia ela disse, olha, ou eu, ou o espiritismo, aí ele, foi muito bom estar com você, pega a sua mala, e foi para o espiritismo, e quando ele contou para o Divaldo, antes isso, o Divaldo não disse para ele, não, separe dessa moça, não vai dar certo, não, os Espíritos respeitam o nosso livre-arbítrio, mas Divaldo tinha certeza, falou para ele, Divaldo, Raul, eu tinha certeza que a sua missão, não era o casamento nessa vida, você ia fazer aquele renúncio, aquele amor, devoltamento, aquele sacrifício, não é? De renunciar, ter essa alegria, de ter filhinhos, queridos, não é? Esse sentido para a nossa vida, para que você possa dar a contribuição maior para a humanidade, então, vejam, não é? Como é interessante, então eu falei para elas, olha, eu quero ter o número da sorte, qual o número da sorte? Eu disse, 13, que Jesus, não é? Tinha 12 apóstolos, ele era o 13º, era o 13º, aí ela, não, porque era uma difícil, dá muito trabalho, não sei o que, aquela coisa, eu só quero dois, não, eles olham, ou quatro, ou eu não me caso, ou quatro, ah, porque é mais difícil, porque é mais difícil hoje, pessoal, hoje não tem fralda descartável, tem máquina de lavar, máquina de lavar louça, não é? Tem pré-natal, tem ultrassom, antigamente o pessoal nascia no meio do mato, quantas crianças morriam, por falta de assistência médica, não tinha nem a parteira, não dava tempo de chegar, não tinha soro caseiro, crianças morriam de desnutrição, não é? tantos problemas, hoje a gente tem tanta facilidade, tem antibiótico, tem vacina, tem remédio para todo tipo, tem o sujo, não é uma grande coisa, mas também tem, não é? Tem a família toda para ajudar, então vamos ajudar, ah, Nazaré, então, não, então, eu disse, olha, então vamos fazer sim, aí eu, a gente não estava conseguindo engravidar, não é? Eu disse, não, então vamos fazer sim, vamos adotar, aí elas, não, ainda não, vamos primeiro tentar biológico, então vamos adotar emocionalmente, todos nós podemos fazer isso, porque aquelas crianças mais precisam, meus amigos, nos abrigos, nos alfanatos, não é de dinheiro não, criança, cresce que nem planta, não é? É impressionante, uma ajuda financeira é sempre bem-vinda, porque eles não recebem grande ajuda do governo, então a gente ajudar aqueles abrigos financeiramente, se puder, se não puder o quê? Vai dar o alimento das almas, que é o amor, é o que as crianças têm mais carência, é de amor e de orientação, então ela saber que ela tem alguém no mundo, que está ali, olha como é que está o estudo dele, está indo bem na escola, está fazendo atividade física, está se alimentando direitinho, cadê as vacinas e tal, acompanhar, e ele saber que tem alguém no mundo, com quem ele possa contar, que ele não está sozinho, que tem alguém que o ama, a gente poder dar a alegria de dar uma mãezinha, mesmo quando a gente pensa na nossa mãezinha, por que que a gente e algumas crianças, não tem o direito de ter uma mãezinha? Para orar por elas, para estar com elas, para visitá-las, para levar um pedaço de bolo, um brinquedinho de 1,99, a gente poder visitar, a gente pode adotar emocionalmente uma criança, visita lá uma vez a cada 15 dias, não precisa levar para casa não, pode ser padrinho, pode ser madrinha, tem instituições que dão até cursos de padrinhos, madrinhos, vamos adotar emocionalmente essas crianças, vamos ajudar as gestantes carentes, como o Chico queria ajudar tanto, para que a gente possa fazer a nossa parte, que não é só dizer que é errado, que é crime, que é tudo, e não ajudar, temos que ajudar, vamos amparar as gestantes, as mãezinhas carentes, vamos amparar aquelas criancinhas, que são filhos do nosso pai, vamos fazer a nossa parte, vamos fazer a nossa parte, a gente pode fazer muito, nós somos quem tem a maior renda per capita, tem todas as religiões, tem mais anos de escolaridade, a gente tem recurso, vamos ajudar a vida, vamos ajudar o movimento Brasil sem aborto, e todas essas iniciativas, vamos reparar o nosso erro, através do trabalho no bem, eu vou colocar aqui, uma mensagem, os espíritos estão pedindo desde o início para eu colocar, e eu estava segurando aqui por conta do tempo, mas eu vou colocar uma mensagem rápida de Emmanuel, a gente já está indo para o nosso encerramento, ela se chama, remuneração espiritual pessoal, olha que coisa curiosa, olha o que Emmanuel vai nos dizer, que eu falei até aqui, em Belo Horizonte, foi lá no Coerem que nós comentamos aqui, olha aqui, Chico Xavier, trouxe uma mensagem de Emmanuel, no livro Operante de Jesus, remuneração espiritual, salário espiritual, e ele vai comentar a segunda epístola a Timóteo, de Paulo, capítulo 2, versículo 6, o lavrador que trabalha, ou seja, que trabalha, a lei divina trabalha, deve ser o primeiro, a gozar dos frutos, e aí Emmanuel comenta, além do salário amortado, o trabalho se faz invariavelmente, sempre, seguido de remuneração espiritual respectiva, então tem um salário espiritual, da qual salientamos alguns dos itens mais significativos, acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, levando-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo, promove a auto-educação, o trabalho desenvolve a criatividade, a noção de valor do tempo, imuniza, nos vacina contra os perigos da aventura, olha lá, aventura, e do tédio, da depressão, o trabalho é bom para a depressão, estabelece a preço em nossa área de ação, dilata, não é? Ele aumenta o nosso entendimento, amplia-nos o campo das relações afetivas, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores, que ainda estejamos trazendo de existências passadas, um parênteses aqui, vocês lembram lá no livro dos médiuns, Kardec fala, sobre a obsessão dos médiuns, ele vai dizer, os espíritos vão dizer a ele, qual é a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos? Qual é a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos? Hã? A prece? Não, não é a prece, a prática do bem, porque através da prática do bem, nós atraímos a presença dos espíritos superiores, e a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos, então, quando a gente vai fazer um trabalho no bem, quando acolhe uma criança, nós somos cercados por espíritos nobres, a gente é o maior beneficiado, e quando a gente vai para as casas espíritas, vê aquela cala lotada, fila para tomar passe imensa, para fazer reunião de desobsessão imensa, e a gente olha assim, meu Deus, antigamente não tinha tanta depressão, tanto problema espiritual, não é? Será que não era porque no passado nós tínhamos 5, 10, 15, 28 filhos? Os obsessores, tudo reencarnava, ficavam aquelas crianças mais lindas, esqueciam, esqueciam, eles perdoavam os nossos erros do passado, e aí a gente ficava babando em cima daquelas criancinhas, não tinha nem tempo mais para ter depressão, uma correndo das crianças, aquela toda, e a mãe também trabalhava, trabalhava dentro de casa, ela cozinhava, ela lavava, ia para a roça, e as crianças, às vezes a criança mais velhinha, tinha que cuidar da criança menor, não é verdade, que hoje é mais difícil ter filhos, não é verdade, hoje tem crédito, tem escolinha, antigamente não tinha, a mãe tinha que estar lá com aquele horror de criança atrás dela, ia para a roça as crianças, eu também, assim por diante, às vezes a cobra mordia a criança, porque ela estava lá na roça, então vejam, não é, que a gente tem muito mais facilidade, e esse trabalho, então, a gente, é a nossa proteção espiritual, agora, olha o que Emmanuel vai nos dizer, e que tem muito a ver com a mãe, olha o trabalho da mãe, que ele vai dizer o seguinte, quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual, toda vez que a justiça divina nos procura, no endereço exato para a execução das sentenças, que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, acrescento ao filhinho, manda a divina misericórdia, que a execução seja suspensa por tempo indeterminado, e quando ocorre em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aparece em nosso auxílio, já que semelhantes, já que essas pessoas, se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estajamos em cursos, ou suprimindo-os de todo, revogando todo o nosso karma negativo, todo o sofrimento que a gente ia precisar passar na terra, suprimindo-os de todo, se já tivermos regado em amor, aquilo que devíamos em provação ou sofrimento, para a retificação e tranquilidade em nós mesmos, reflitamos nisso, e concluamos que trabalhar e servir, em qualquer parte, se nos dão sempre apoio constante, e promoção, a vida melhor, remuneração espiritual, Emmanuel Chico Xavier, livro, perante Jesus, não precisava nem falar mais nada, depois da mensagem dessa, não é? não precisava nem falar mais nada, vamos lá, onde é que eu estava mesmo? estava aqui, vamos ver o que eu vi, a gente falou, bom, vamos voltar, sim, lembrando uma coisa, vocês lembram que Divaldo Franco, o maior médium, não é? e orador ao mesmo tempo, mais conhecido do planeta da atualidade, um trabalho assistencial imenso, Divaldo tem 678 filhos adotivos, foi o último número que me informaram, mas talvez até seja mais hoje, uma cultura, um conhecimento, desde criança vendo os espíritos, Divaldo meus amigos, teve uma obsessão durante 40 anos, dos 8 aos 48, um espírito aparecia para ele, com um rosto, não é? está bem a bateria aí? com um rosto assim muito duro, tanto que ele aplidou de o Máscara de Ferro, por causa de um filme que estava passando, e o espírito não perdoava, porque Deus respeita o livre-arbítrio da gente, mas dos espíritos que a gente prejudicou também, e aí aquele espírito, Máscara de Ferro, o perseguia, o acompanhava o tempo todo, Divaldo te dizia que foi muito bom, que ele funcionava como um vigia, Divaldo tinha que estar sempre disciplinando o pensamento, o pensamento elevado, a prece, tudo para não ser prejudicado por ele, não é? E aí ele vai suportando tudo ali, e teve um dia que esse espírito, finalmente perdoou Divaldo, quando foi que ele perdoou Divaldo? Quando na mansão do caminho, deixa um bebezinho recém-nascido, dentro de uma lata de lixo, numa caixa de sapatos, as formiguinhas já estavam devorando, o bebezinho, uma bebezinha negrinha, e Divaldo, quando o seu filho, um dos filhos, ele tem filho adulto, os médicos, trouxe a criança, isso faz muito tempo, não é? Aí, trouxe para o tio Divaldo, o tio Divaldo, a gente tem que levá-la daqui, a gente não pode receber essa criança, nós estamos completamente lotados, a Divaldo, não, nós não podemos abandonar uma criança assim, aconchega nos braços, olha para ela, se internece, e naquela hora o espírito, máscara de ferro aparece, ele começa a chorar, e vai dizer, Divaldo, Divaldo, hoje, hoje você me venceu, porque esse bebezinho que se está recebendo nos braços, Divaldo, é a minha mãezinha, na minha vida passada, e eu não posso mais lhe prejudicar, e se torna um bem-veitor de Divaldo Franco, com um protetor, a criança cresce, se torna, né, uma negra bonita, mas quando ela está com 15 anos, Divaldo percebe que ela é muito arredia, ela tem dificuldade com o Divaldo, todas as crianças tratam ele bem, mas ela tinha aquela dificuldade, não se aproximava, e um dia ele chama no gabinete, e conta a história toda para ela, olha, você foi mãe desse espírito, eu era superior na igreja, eu o condenei justamente, você ficou ao seu lado, ficou com raiva de mim, por causa disso, daquilo, e assim, contou a história, você renasceu e tal, ela entendeu tudo, começou a chorar, e se tornou a melhor filha de Divaldo Franco, e ela dizia assim, tio Divaldo, eu vou me casar com um alemão, e não é que casou com um alemão, apaixonou-se por aquele grande reencontro de sua vida, não é, morando na Alemanha, um dia ela ligou, tio Di, nós compramos uma BMW, o Divaldo não sabia nem o que era BMW, mas ela falou tão animada, ela disse uma coisa muito boa, ah, me diga isso, e um dia, ela vem radiante visitar Divaldo na maçã do caminho, trazendo nos braços um bebezinho, e aí quando ela se aproxima para apresentar o filhinho para Divaldo, Joana de Ângeles, a sua mentora aparece, Divaldo, esse bebezinho, é o nosso máscara de ferro, ele voltou para os braços amados, de sua maizinha, olha a bênção da reencarnação, não é, e ali através dessa caridade, que cobre a mojidão dos pecados, Divaldo pode continuar até hoje, não é, trabalhando, tão bem, então vejam, como a caridade, não é, e Deus vai nos encaminhar, essas crianças, essas pessoas, que a gente não sabe porquê, que vem para a gente, mas não é por acaso, não existe o acaso, meus amigos, o acaso é a presença de Deus, adredemente preparada, não é, então, é, pode provocar microcefalia, essa zica V, pode provocar cegueira, surdez, retardo metal, epilepsia, não é, ou nenhum acometimento cerebral, pode não provocar nada, pode não ter nada, crianças, não é, então a gente tem essa consciência também, então nem toda mãe que tem afecção na gestação, terá um filho com problemas, mas olha, essas duas aqui, tiveram zica, e uma nasce com os bebezinhos normais, e outra com bebezinho com microcefalia, o zica V, ele prefere os neurônios, tem realmente algumas indicações sérias, que pode, o zica V, pode provocar, em que pés, tem países que não apresentam, como a Colômbia, e outros países, milhares de casos de zica, e nenhum caso de microcefalia, não é, então, a gente tem que pesquisar mais, não é, mas quanto maior, mais no início da gestação, mais risco para o bebê, então mais cuidado antes de formar a placenta, não é, agora, o diagnóstico, a gente só vai conseguir depois, no ultrassom, de 30 a 32 semanas, não é verdade? o feto de 25 semanas, olha aqui, aqui é um bebezinho vivo, com 25 semanas, que é quando a gente vai poder detectar, a microcefalia, ali nasceu, com 25 semanas, e aqui foi abortado, de 30 semanas, está ali, o bebezinho nasceu, na UTI, logo vai ser uma criança linda, e aqui o bebezinho, com o corpo, não é, desencarnado, e aqui a doutora Cristiane Russo, vai dizer que nos casos de zika vírus, ainda não conhecemos as consequências, mas a discussão, deveria girar em torno do controle da epidemia, e do tratamento, e não uma ponte, para a pauta do aborto, para a legalização do aborto, não quero legalizar, aproveitando a microcefalia, meus amigos, não vamos deixar esse crime, na minha opinião, exceto nas condições, de risco à vida, nenhuma justificativa, minimiza o aborto, a ponto de parecer aceitável, não é obstetra, é professora mestre, da Universidade Estadual, do Rio de Janeiro, então vamos concluir, baseadas na ciência, que a vida do embrião, não pertence à mãe, ao pai, ao juiz, à equipe médica, ao Estado, pertence exclusivamente a ele mesmo, porque a vida, é um bem otorgado, indisponível, defende, a nossa grande defensora da vida, a doutora Marlene Nobre, hoje no mundo espiritual, um grande folha de serviços, para a vida, para a Associação Médica Espírita, do Brasil e Internacional, grande palestrante, escritora também, ela tem livro chamado, O Clamor da Vida, tem livro sobre aborto também, palestra, vocês procurem na internet, muito interessante, e, nossa querida irmã Tereza, vai dizer, que um país que aceita o aborto, não está a ensinar, os seus cidadãos a amar, mas usar a violência, para obter o que querem, é por isso, que o maior destruidor, do amor e da paz, é o aborto, aqui são os slides do doutor Odécio, que é o agradecimentozinho dele, o pezinho do bebê ali na barriga da mãe, e para a gente então ir concluindo, vamos voltar aqui para a nossa palestra, de, está aqui. Bom, para a gente encerrar pessoal, a gente vai contar aqui a história, de uma senhora, foi narrada, pelo Momento Espírita, da Federação Espírito do Paraná, com o título de Heroísmo Materno, vocês encontram na internet, na página do Momento, momento.com.br, tá? Ele vai contar a história, foi em dezembro de 1944, que tudo começou, caminhões chegaram, no campo de concentração, de Bergen-Belsen, e despejaram 54 crianças, a mais velha tinha 14 anos, e havia muitos bebês, no alojamento das mulheres, está na época da guerra, da segunda guerra mundial, na Alemanha, Luba Jerkak, era uma holandesa, dormia, acordou sua vizinha de Beliche, ele perguntou, está escutando? É o choro de criança, a outra lhe disse, que voltasse a dormir, deveria estar sonhando, todos conheciam a história de Luba, ainda adolescente, se casaram com um marceneiro, e tiveram um filho, chamado Isaac, quando veio a guerra, os nazistas, lhe arrancaram dos braços, o filho de 3 anos, e o jogaram em um caminhão, junto com outras crianças e velhos, todos inúteis para o trabalho, e portanto, com destino certo, a câmara de gás, logo mais, ela pôde ver um outro caminhão, arrastando o corpo, sem vida, do seu marido, no primeiro momento, desistira de viver, depois a fé, lhe visitou a alma, e ela percebeu, que Deus esperava muito mais dela, então passou a ser voluntária, nas enfermarias, agora Luba, ouviu o choro de crianças, quem seriam? as vias portas do alojamento, e viu meninas, meninas, bebês apinhados, em choro, no meio do campo, separados dos seus pais, se encontravam desnorteados, e tinham fome, e frio, Luba as trouxe para dentro, e porque protestassem, as demais ocupantes, do infecto alojamento, elas repreendeu, dizendo, vocês não são mães? se fossem seus filhos, diriam para que os deixassem morrer de frio, eles são filhos de alguém, em verdade, o que as suas companheiras temiam, era a fúria dos soldados, da SS nazista, Luba agradeceu a Deus, por ter levado aquelas crianças, o seu filho morrera, mas faria tudo, para que aquelas crianças, vivessem, 54 crianças, foi até o oficial da SS, no acampamento, ele contou o que fizera, pôs sua mão no braço dele, e suplicou, e ele se deu conta, que ela o tocara, o que era proibido, não podia nem tocar nelas, eles é que eram os monstros, monstros não é quem nasce com anencefalia, não, monstros eram aqueles homens lindos, de olhos claros, olhos azuis, cabelos louros, e matavam sem piedade, os seus irmãos, e ela aplicou um soco, em pleno rosto, fazendo-a cair, ela se levantou, o lábio sangrando, e falou, sou mãe, perdi meu filho em Auschwitz, você tem idade, para ser avô, porque há de querer maltratar, crianças e bebês, fique com elas, foi a resposta seca do oficial, mas ficar com elas, não era suficiente, era necessário alimentá-las, nos dias que se seguiram, todas as manhãs, ela ia ao depósito, a cozinha, a padaria, implorando, barganhando, e até roubando alimentos, os meninos, ficavam na janela, e quando haviam chegar, diziam-nos aos outros, lá vem a irmã Luba, ela traz comida para nós, à noite, ela cantava canções de Ninara, e as abraçava, era a mãe que lhes faltava, as crianças, que falavam holandês, não entendiam as palavras de Luba, que era polonesa, mas compreendiam o seu amor, em 15 de abril de 1945, os tanques britânicos, entraram no campo, vitorioso, em seis idiomas, passaram a rogir, os altos falantes, estão livres, vocês estão livres, Luba conseguiram salvar, 52 das 54 crianças, que adotaram como filhos, do coração, ela era prisioneira, no campo de concentração nazista, sem comida, sem direito a nada, passando fome, prevação e frio, e ela conseguiu, criar 52 crianças, e a gente não tem condição, de criar quatro, em abril de 1995, 50 anos após a libertação, cerca de 30 homens e mulheres, se reuniram na prefeitura de Amsterdã, para homenagear aquela mulher, recebeu em nome da rainha Beatriz, a medalha de prata, por serviços humanitários, no entanto, declarou que sua maior recompensa, era estar com aqueles seus filhos, que com o apoio de Deus, conseguira salvar da sombra, dos campos da morte, por isso tudo, nunca pensemos, que somos muito pequenos, para lutar pelas grandes causas, ou que estamos sozinhos, quem batalha pela justiça, tem um super avaliado, que se chama Deus, nosso pai, esse é o texto, do momento espírita, e o nosso mestre, há dois mil anos, nos convida, deixar vir a mim as criancinhas, e não as impensais, Maria de Nazaré, que era uma criança, de 13 a 16 anos de idade, quando o Espírito Superior, não é, o anjo, chamado anjo Gabriel, aparece, ele vai dar notícia, que ela vai ser mãe, ele vai dizer, e está no Evangelho de Lucas, alegre-te Maria, ó cheia de graça, pois o Senhor é convosco, bendita és tu, entre as mulheres, não temas Maria, porque conquistaste, a benevolência do Senhor, conceberás, e darás luz a um filho, e tu chamarás, Jesus, ele será grande, será chamado, o filho do Altíssimo, e com a resposta, aquela menina, ela vai dizer, eis a serva, eis a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a sua vontade, ou a sua palavra, e depois do exemplo de Maria, o Espírito Amaral, nelas, por Chico Xavier, nos convida, nessa prece, em forma de poesia, tão bela, Ave Maria, Senhor, do amor, que ampare e redime, ai do mundo, se não for, a vossa missão sublime, cheia de graça, e bondade, é por vós, que conhecemos, a eterna revelação, da vida, em seus dons, supremos, o Senhor, sempre é convosco, mensageira da ternura, providência, dos que choram, nas sombras, da desventura, bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística, da fé, lírio puro, da humildade, entre as mulheres, sois vós, a mãe, a mãezinha, das mães desvalidas, nossa porta, de esperança, e anjo, de nossas vidas, bendito, fruto imortal, da vossa missão, de luz, desde a paz, da manjedoura, as dores, além da cruz, assim seja, para sempre, ó divina soberana, refúgio, dos que padecem, nas dores, da luta humana, ave maria, senhora, do amor, que ampare e redime, ai do mundo, se não for, a vossa missão sublime, e para a gente encerrar, nós vamos colocar uma mensagem, psicografada, por Divaldo Franco, vocês encontram, acho que no Youtube também, e tem uma música, de Michael Jackson, e ela se chama, Cântico de Esperança, do Espírito Amélia Rodrigues, Cântico de Esperança,